As convenções partidárias nos estados já estão acontecendo com as legendas definindo e homologando seus candidatos. Aqui em São Paulo, o Partido dos Trabalhadores realizou neste sábado sua convenção. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o Simão Pedro, que é secretário de Movimentos Sociais do Partido dos Trabalhadores em São Paulo. Boa noite, Simão Pedro. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Boa noite, Cosmo. Uma alegria estar aqui com você. Boa noite, Ana Rosa. Um abraço a todos os ouvintes da Revista Brasil, da TVT e também aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Parabéns pelo trabalho. A gente está animado com esse processo que está acontecendo no Brasil, aqui em São Paulo. Primeira vez que nós saímos de um patamar de 35%, 34%, de preferência dos eleitores, com o Fernando Haddad. E com o leque de apoio também de partidos de esquerda e até da centro-esquerda, como a nossa federação, que é o PT, o PV e o PCdoB, que realizamos a convenção de forma conjunta. Os partidos fizeram de forma separada, depois um ato em conjunto. E também com a Rede e o PSOL, que formaram uma federação. E o PSB, que veio se somar conosco. Márcio França retirando a candidatura de governador e aceitando disputar o Senado e terá todo o nosso apoio. Então, as condições estão muito boas, principalmente porque do lado de lá também, a direita está rachada. Com a extrema-direita, com a candidatura do Tarcísio, a direita, que o antigo PSDB, DEM e tudo mais, com a candidatura do Rodrigo. E a liderança do Fernando Haddad, que está muito preparado e focado na disputa aqui em São Paulo. Simão Pedro, a gente tocou, vai tocar num ponto muito importante. Você trouxe aí a convenção partidária do Estado de São Paulo, homologou a Fernando Haddad como candidato, de fato, ao governo do Estado de São Paulo, pelo Partido dos Trabalhadores. Você é o secretário de Movimentos Sociais do PT. A minha pergunta para você é, quais os desafios de governar um Estado como São Paulo, por exemplo, rico, conhecido como o Estado mais rico da federação, porém, com muitas contradições, com muita desigualdade social, desemprego em alta, questão da fome afetando milhões de paulistas e paulistanos. Como é que você avalia essa questão, Simão? Olha, Cosmo, nós vamos ter que fazer, nós vamos apresentar agora um programa, né, para ser avaliado pela sociedade, programa progressista, inovador, né, nas áreas de habitação, nas áreas de agricultura, familiar produção de alimentos, reforma agrária, na área da educação. O Haddad, você sabe, ele foi ministro sete anos, foi um ministro muito bem avaliado, exitoso, realizador, né, só que em São Paulo foram mais de 30 escolas técnicas federais construídas, vários campos universitários e apoio a todos os municípios, Cosmo. Não teve um dos 645 municípios do Estado de São Paulo que não teve um convênio com o Ministério da Educação na época de Fernando Haddad, né, por quê? Por conta de uma orientação do presidente Lula. E na área de saúde também, mas nós vamos ter que fazer, junto com o governo federal, você imagina, a força do Estado de São Paulo, né, em sintonia com o governo federal, de um governo como o do Lula, que vai priorizar, no primeiro momento, você sabe, assim, combater a fome, né, não dá para a gente aceitar essa indignidade que é milhões de brasileiros passando fome, 33 milhões de brasileiros no nosso país, e aqui em São Paulo, 12% da população. Você falou bem, são contradições enormes. O Estado produtor de grãos, produtor de alimentos e tendo 11%, 12% da sua população passando fome, vivendo a chamada insegurança alimentar, porque não consegue comprar alimentos ou fazer três refeições ao dia, né, ter que sacrificar uma para fazer a outra. Isso é indignidade que não podemos aceitar. Então, combater a fome. Depois combater o analfabetismo. Não sei se vocês, nosso ouvinte aqui sabe, mas 50% das crianças até 10 anos estão analfabetas, porque ficaram fora da escola dois anos, né, o governo do Estado não fez nada, podia ter comprado laptops, dado um link para a internet, para as crianças terem acesso ao computador e terem as aulas mesmo que não, remotas, né, mas não, ficaram dois anos parados. Então, isso aumentou na alfabetização. É papel do município cuidar da alfabetização, mas o Estado vai entrar pesado num governo Fernando Haddad para a gente resolver essa situação de forma emergencial, né, mutirões, um grande programa de alfabetização. Depois a saúde também. Você sabe que a saúde com a pandemia, o que nós temos de represamento, de consultas, né, então nós vamos ter que ter ações emergenciais nesse primeiro ano. E o emprego, né, nós precisamos gerar emprego rápido. E a construção civil, programas habitacionais, que possam gerar empregos de forma mais rápida, na área de saúde, na área da assistência, né, talvez serão grandes desafios logo de cara. E depois a gente pensar, meio que a médio prazo, que mudanças estruturais nós vamos ter que fazer. Então, em São Paulo, por exemplo, garantir a autonomia das universidades, não faltar recursos, ter planos de desenvolvimento local e regional. Por exemplo, eu sou aqui da zona leste da capital, né, vivo aqui. Então, aqui é uma região gigantesca, quase que um país, em termos populacionais, mas que a população ainda vive na condição de morar em região dormitória, tendo que se deslocar todo dia, de manhã e à noite, pra ir voltar do trabalho, né. Então, precisamos ter empresas aqui. E assim, em cada região que o Fernando Haddad tem visitado, estudado, dependendo da sua vocação, é pra gente estimular. Por exemplo, o Vale do Ribeiro, nós temos que incentivar o turismo, incentivar a agroecologia, a produção de alimentos, a preservação, Cosmo. Eu defendo, por exemplo, o Vale do Ribeiro é que nós paguemos para os agricultores familiares que preservam a Mata Atlântica, que não pode desmatar, que não pode criar uma roça maior. Então, temos que ter ações locais para desenvolver essas regiões. O Vale do Paraíba tem suas especificidades. O ABC, nós precisamos proteger os empregos das empresas que estão aí. Está tendo uma evasão fiscal, uma evasão de empresas para Minas Gerais, para o Mato Grosso, e a omissão do Estado, né. Então, o Fernando Haddad está estudando isso, como fazer uma reforma tributária, como fazer ações que segurem e protejam as empresas, né, para que elas continuem prestando serviços, gerando empregos. Então, são desafios enormes, mas temos que conciliar desenvolvimento econômico, sustentabilidade. Você sabe que a questão ambiental no Estado, nós já estamos pagando um preço pelo desmatamento da Amazônia, seca, falta d'água em algumas regiões, incêndios, tempestades de terra, coisas que nós nunca vimos, fenômenos que nós estamos presenciando, né. Então, sustentabilidade e inclusão. Não dá para a gente pensar em desenvolvimento econômico, apoio à empresa sem gerar emprego, sem dar cidadania e dignidade para as pessoas. Mas eu acredito, conheço o Fernando Haddad, fui secretário dele quatro anos aqui na capital, é uma pessoa preparadíssima, focada, está estudando, está juntando as melhores cabeças, os melhores apoios para a gente, então, enfrentar esses enormes desafios que é governar São Paulo. Exatamente. Eu queria te perguntar sobre essa questão da desigualdade. A gente tem um Estado de São Paulo muito grande e, como você já bem falou, com diferenças muito expressivas por região. Grande ABC, Vale do Paraíba, o interior. A região metropolitana, na verdade, tem uma situação de uma pobreza muito específica, né. E a gente tem hoje um crescimento, nos últimos dois anos, um crescimento de mais de 30% de uma população em situação de rua. Isso por questões que você já bem levantou. Falta de emprego, a alta do desemprego, a falta do projeto de habitação que abarque essas pessoas. Como lidar com essa peculiaridade da região metropolitana, dessa desigualdade tão latente? Quais seriam as propostas possíveis, a curto e a médio prazo, como você também já colocou? Então, Ana Rosa, você foca num tema importante. Só na capital, quando eu era secretário do Haddad, nós governamos São Paulo até 2016, eram 15 mil pessoas morando nas ruas. Nós começamos a trabalhar aquele programa de braços abertos, programas com foco assistencial, mas aumentou para 42 mil pessoas morando nas ruas. E é um absurdo, sabe por quê, Ana Rosa? Porque a cidade de São Paulo hoje tem dinheiro em caixa. Tem mais de 30 bilhões em caixa, fruto da renegociação com a dívida, a dívida da União, que lá atrás nós fizemos no governo Haddad. E só que assim, falta projeto, competência, vontade política de enfrentar essa situação. Então, tem dinheiro. O que falta é energia, vontade política. O Estado é a mesma coisa. Você pega o que o governador Rodrigo Garcia está fazendo agora. Enfiando asfalto, enfiando obras de cima da hora, eleitoreiras, no interior, gastando... Não que não precise, mas não tem prioridade. A prioridade dele é eleitoral. Então, assim, nós vamos ter prioridades. Nós vamos ter que ter foco. Então, como eu falei, emergencialmente, combater as desigualdades, a fome, ter um programa habitacional. Por exemplo, eles extinguiram o CDHU. Continuam recebendo 1% a mais do ICMS desde a época que vem do Coércia, mas desmontaram o CDHU e hoje não tem mais política habitacional. Explodiu a crise habitacional em São Paulo. É só ver o número de ocupações como aumentou na grande São Paulo. Na capital e na grande São Paulo. Então, nós precisamos ter uma política habitacional emergencial para construir habitação, estimular a construção civil, o mercado da construção civil e prover habitação. Agora, precisamos ter ações de combater a fome, de mitigar essa miséria. E eu acho que isso vai ser tarefa não só do Estado, mas nós vamos colocar o Estado nisso, junto, em sintonia com o governo federal, que isso também será prioridade do governo Lula, com certeza, por conta de toda a experiência do Lula, de sua sensibilidade social. E junto com as prefeituras, também ajudando as prefeituras a enfrentar essa situação. Mas é grave, tem que ser emergencial, porque o Auxílio Brasil vai acabar em dezembro. É um auxílio que a gente sabe, eleitoreiro. Ele deixou de fazer, deixou agravar a crise, para agora, dois meses antes das eleições, vir com auxílio. E temporário. E você sabe, dados que já estão na mídia, que depois de um processo desse de auxílio emergencial, quando acaba, a miséria aumenta, a pobreza aumenta. Então, os desafios serão enormes, mas a gente tem experiência, nós temos histórico de enfrentamento dessa situação, de superação. E eu tenho certeza que um governo como o nosso, amplo, democrático, popular, em sintonia com o governo federal, nós vamos conseguir superar isso num período adequado. Simão, nosso tempo já está chegando ao fim, mas eu quero te fazer uma pergunta no que diz respeito ao tocante das regiões metropolitanas no Estado. O Estado de São Paulo é um Estado muito grande e subdividido em regiões, né? Macros, enfim, região do Grande ABC, na Baixada Santista, região de Campinas. Recentemente, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto muito polêmico no que diz respeito à privatização de terras do Estado, destinando essas terras na mão aí de pessoas que não trabalham com a agricultura familiar, por exemplo, né? O que se pensar nessas questões especificamente, principalmente para os pequenos agricultores da região do Vale do Ribeira, dessas regiões que desenvolvem a agricultura familiar e que tem um papel fundamental no Estado, né? Desenvolvendo, entregando alimentos saudáveis, por exemplo, para merenda escolar. Como é que fica essa questão? Como o Partido dos Trabalhadores avalia tudo isso? Olha, Cosmo, nós vamos recuperar o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos que o Bolsonaro acabou, né? Que era um programa que a Conab comprava dos assentamentos, das cooperativas, né? Isso tem causado um prejuízo para os pequenos agricultores, deixaram de produzir, por isso que a fome também aumentou. Você sabe como combater a fome? Produzir alimentos para que eles cheguem mais baratos, né? E a inflação, com a falta de inflação por demanda, não prejudique mais ainda, né? O Programa de Aquisição de Alimentos para Alimentação Escolar está funcionando, isso eles não conseguiram tirar, mas esse programa de titulação, que eles estão assim, qual é o programa do INCRA e do Governo do Estado aqui? Qual é a história de que vai dar autonomia para os agricultores assentados, né? Para os assentamentos conquistados, que vão dar autonomia, vão fazer o que eles querem, vão sair da tutela do INCRA e do ITESP. Isso é um absurdo. O objetivo por trás é entregar as terras dos assentamentos para o grande agronegócio, para a monocultura, principalmente da cana. O INCRA está fazendo, Cosmo, esse papel horroroso de ir lá nos assentamentos, incentivar o assentado, cujo objetivo do assentamento é produzir alimento, gerar emprego, gerar trabalho, incentivando-os a entregar para as usinas plantarem cana. Vai piorar a situação se isso não for freado, não for brecado. Os do ITESP, que tem assentamentos do ITESP no Estado, e tem os assentamentos que o INCRA fez pelo governo federal. Então, nós precisamos brecar esse processo, denunciar, porque as terras conquistadas pelos movimentos sociais com luta, devem ser utilizadas para, basicamente, preferencialmente, para produzir alimentos, alimentos saudáveis, orgânicos, através de sistemas que preservem a natureza, como a agroecologia. E, então, assim, nós vamos ter que reverter essa situação, porque eu acredito que é inconstitucional, nós vamos ter que rever essa legislação que foi aprovada na Assembleia de forma absurda, como um trator, porque não podemos deixar de ter terras para a produção de alimentos. É um absurdo isso que está acontecendo. Tá certo. Então, conversamos com o Simão Pedro, que é secretário de Movimentos Sociais do Partido dos Trabalhadores de São Paulo. Simão Pedro, muito obrigada pela sua participação. Prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. E vamos à luta. Abraço. 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 Abraço.